Rapaziada, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Oh, vai, tudo certo e a pessoas a disparar. Por isso, rapaziada, vamos fazer a festa. Vamos brincar aí em casa. Toda a gente abana para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás. Oh, de dar uma voltinha à pista, que a pista é pequena, mas cabe toda a gente. Rapaziada, nos próximos momentos, isto é para a gente curtir a sério. Vamos esquecer as tristezas, vamos esquecer o que existe. Hoje é para a gente se divertir a cadeada. Oh, vai, 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 vai. Que sombra de você e vontade de te ver, te abraçar e sentir o teu calor. De ouvir a tua voz e ficar com um dia só, um chancar e deixar de fazer amor. Até o sol nele, até o sol até o chão vem e faz chover, se o que a gente tiver. E vai passar o furagão em nossa cama E vai chover, tipo um dia cheirá E vai passar o furagão em nossa cama Vamos embora, patriada! Epa! E vai passar o furagão em nossa cama Até o sol raiar, até o chão tremer E vai chover, tipo um dia cheirá E vai passar o furagão em nossa cama E vai chover, tipo um dia cheirá E vai passar o furagão em nossa cama E vai passar o furagão em nossa cama E vai chover, tipo um dia cheirá E vai passar o furagão em nossa cama E vai chover, tipo um dia cheirá E vai passar o furagão em nossa cama 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 E vai passar o furagão em nossa cama